Saíram novas imagens de Homem-Aranha sem volta pra casa e dessa vez as imagens nos dão pistas de uma conexão com o arco dos quadrinhos do Teioso, que lógico, nos dão uma boa ideia do que pode rolar no filme, inclusive até confirmar umas especulações que a gente tinha aqui, vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e em mais um vídeo desse aqui, todo solto, onde a gente vai ir comentando cada uma das imagens, você já tá vendo aí a primeira das imagens que eu separei e de onde vieram essas imagens, eu acho que é importante falar disso aí primeiro, né? Essas imagens vazaram do nada no site da Amazon e são imagens que vão ser usadas tipo em estampa de camisa, em vários produtos assim, sabe? Então tem várias dessas estampas com informações bem interessantes. Pena que não tem algumas outras informações, né? Mas eu vou comentar sobre isso no final do vídeo. Vamos vendo as imagens? E aí eu vou chegar na parte em que nós vamos conversar sobre o tal arco dos quadrinhos ao qual essas imagens se relacionam, tá? Vamos continuar aqui, ó. O Homem-Aranha tá saindo de um portal com o Doutor Estranho. Isso aqui, será que isso aqui vai acontecer num filme desse jeito? Ou isso aqui é só uma montagem e tal? Não sei, mas enfim, assim como nos brinquedos que tinham vazado, o Doutor Estranho tá aqui com o olho de Agamotto, né? Será que a joia do tempo tá aqui dentro ou não? Ele tá usando só esse artefato aqui vazio. Mas enfim, o Homem-Aranha aqui tá com o uniforme que ele usou, eu acho que era o uniforme avançado o nome desse uniforme, né? É o uniforme que ele usou no final de Homem-Aranha longe de casa. Aqui já tem uma outra estampa do Doutor Estranho ao lado do Homem-Aranha com esse uniforme aqui místico, que é bem místico mesmo. Tem outras imagens desse uniforme mais pra frente que reforçam isso mais uma vez. Olha aqui. Doutor Estranho com o rosto dividido com o Homem-Aranha. E essas imagens aqui colocam um protagonismo enorme em cima do Doutor Estranho, né? Até maior, protagonismo até maior, do que o do Tony Stark, o Homem de Ferro, no primeiro filme do Teioso. Então, caramba, parece que o Doutor Estranho, pelo menos de acordo com essas artes promocionais todas que estão saindo, o cara vai ser quase um co-protagonista do filme, né? Quase um co-protagonista. Mais uma arte aqui do Doutor Estranho. É até a mesma arte aqui que usaram nos outros, né? E aqui é outra arte do Doutor Estranho ao lado do Homem-Aranha com o uniforme preto e dourado. E aqui uma estampa. Aqui a gente já tá vendo pra que vão ser usadas essas artes, né? Numa estampa de camisa, o uniforme que é o uniforme integrado. O nome desse uniforme aqui é o uniforme integrado, que parece uma mistura do uniforme do Aranha de Ferro, porque tem detalhes dourados e tal, com o uniforme tradicional do Homem-Aranha, porque também tem os detalhes em tecido, né? Aqui é um pôster, tipo um pôster, né? O amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, com o uniforme do final do filme anterior. Outra estampa aqui do uniforme avançado. No início, eu não tinha gostado tanto desse uniforme, mas eu tô gostando cada vez mais. Cada vez que ele aparece, eu acho ele mais interessante. Sabe, o que você acha? O que você tá achando desse uniforme? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar a respeito, vamos trocar ideia sobre isso. E aqui mais uma estampa com alguma... uma checklist, né? Algumas coisas que o Homem-Aranha iria fazer. Isso aqui é também uma referência a uma cena extra deletada que eu acho que teve no Blu-ray de Homem-Aranha Longe de Casa, onde o Peter Parker tinha um to-do list, né? Uma lista de afazeres. Era Peter Parker to-do list, eu acho o nome do negócio. Lista de afazeres do Peter Parker. Onde isso aí é uma sequência deletada de Homem-Aranha Longe de Casa, onde o Peter tava, tipo, arrumando as coisas antes de viajar pra Europa. E aqui essa estampa é, tipo, a lista de afazeres do Homem-Aranha. Então, será que vai rolar uma parada assim no filme? Tipo, uma sequência onde o Homem-Aranha vai ter que arrumar algumas coisas antes de, sei lá, de se mudar pra morar com o Doutor Estranho ou de ir pra outra realidade do Aranha-Averso, sei lá. Enfim, tá aqui, um dos afazeres é novo fluido de teia. Que é interessante, né? Será que o Homem-Aranha vai desenvolver uma nova fórmula aí? As teias dele vão ser diferentes? A gente sabe que no traje mágico vai ser, né? Mas a gente vai chegar lá. Aí tá aqui o lançadores de teia avançados. Então, ó, já corroboram. Web Wings, que são aquelas... Aquele negócio embaixo do braço dele, né? Que formam, tipo, umas asas pra ele planar e salvar o mundo. Lógico, que lista de afazeres do Homem-Aranha seria essa se ele não precisasse salvar o mundo? Aqui, uma... Eu achei muito da hora essa arte aqui. Tipo, um rabisco, né? Do Homem-Aranha. Integrado. Olha só. Iron in spider suit. Red in black suit. Isso aqui é a resposta pra gente do porquê o nome desse traje é traje integrado. E, de fato, é aquilo que a gente desconfiava. Parecia uma mistura do traje clássico do Homem-Aranha com o traje do Aranha de Ferro? Parecia. E aqui tá confirmado que é isso mesmo. É um traje integrado porque a mistura do traje do Aranha de Ferro... Aqui, ó. Oh, meu Deus. Dei zoom demais. É a mistura do traje do Aranha de Ferro com o traje vermelho e preto, que é o traje do final do filme anterior. Então, é exatamente isso. Provavelmente pra, sei lá, fugir ou pra fazer alguma coisa. O Homem-Aranha misturou a tecnologia do traje do Aranha de Ferro com a tecnologia do traje que ele já estava usando. Por isso que é um traje integrado, galera. São dois trajes em um. Aqui, já temos uma arte no mesmo estilo, né? Só que do outro traje. O traje preto e dourado. E aqui confirmo que a gente já estava entendendo de artes que tinham vazado anteriormente. Que esse traje preto e dourado vai ser um traje mágico. Olha aqui. Ciência mais magia. Igual a incrível. Maravilhoso. Uma coisa assim. Então, esse traje é realmente um traje mágico. E olha como o Homem-Aranha está lançando teia aqui. Ele está lançando com as costas da mão. Tipo, com a outra parte do punho. Tipo, uma teia mágica mesmo. Através de uns brinquedos que a gente chegou a comentar aqui no canal. Quem acompanha aqui o canal já está ligado, né? Inclusive, se você não acompanha, esse é o momento de eu te pedir pra se inscrever e ativar as notificações. Pra ficar informado do mundo de super-heróis. Continuar conversando com a gente sobre as notícias de Homem-Aranha aqui. Eu adoraria ter a sua companhia. E, se inscrevendo, você me dá uma força gigantesca. Então, muito obrigado pela sua inscrição. E vamos continuar aqui. Porque, ó. Detalhe sobre os dois trajes aqui já. Aqui tem a imagem melhor, né? Olha só. Da teia saindo aqui. Do braço do Homem-Aranha. É tipo uma teia mágica essa aqui, né? Bem uma teia mágica. E assim, o Homem-Aranha não é um feiticeiro. Então, certamente, é o Doutor Estranho que vai ajudar o Homem-Aranha a construir esse traje aí, né? Mais uma imagem do traje preto e dourado. E olha que legal o símbolo, né? O símbolo do traje preto e dourado. Que é aquele holograma do rosto do Homem-Aranha, né? Que tinha nos outros trajes. Foi em Homem-Aranha de Volta ao Lar, eu acho. Que apareceu isso aí. Essa projeção e tal. E na cena pós-créditos de Capitão América Guerra Civil também. Que o Homem-Aranha tava mexendo, futucando o traje lá na cena pós-créditos. E, de repente, rola essa projeção aí desse holograma do rosto do Homem-Aranha. Só que aqui, né? Lógico, por ser do traje mágico, tá com esses símbolos aqui, todos em volta. Que é muito legal. Muito legal mesmo. Aqui é uma outra arte daquele mesmo traje. E, opa! Aqui chegamos numa parada diferente. Quem acompanha aqui o canal e tem memória boa também. Porque faz tempo que a gente comentou isso. Eu cheguei a fazer um vídeo, bastante tempo atrás, de algumas fotos dos sets de filmagem de Homem-Aranha longe de casa. E, nos sets de filmagem, tinham coisas tipo pôsteres que diziam coisas assim. Nós acreditamos no mistério. O que indica que o filme vai ter muito essa pegada aí de desinformação em quem você acredita. Você acredita que o Homem-Aranha é inocente ou você acredita na denúncia que o mistério fez. Dizendo que o Homem-Aranha é o culpado por tudo e tal. Então, isso aqui é uma estampa que corrobora isso, confirma, né? Essa situação. Então, nós acreditamos no mistério. Então, tem uma parcela da população que acredita no que o mistério disse. Acredita que o mistério era um herói. Olha aí, outra estampa dizendo isso, né? E que o Homem-Aranha, na verdade, que era o vilão. E aqui é o contrário. Tipo, outro time. Nós amamos o Homem-Aranha. Porque vai ter o time que acredita no Homem-Aranha. A galera aqui, ó. Você que manda. Seria isso? You rock Peter Parker. Seria você que manda. Você é maneiríssimo, alguma coisa assim, sei lá. Você é maneiríssimo, Peter Parker. Ou seja, tem uma galera que... Beleza. Pegou, acreditou nesse negócio que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Mas ainda acredita que ele é um super-herói. Então, vai ser legal ver essa divisão de opinião pública, né? A respeito do Homem-Aranha. Que, inclusive, é uma parada que é tradicional do teioso nos quadrinhos, né? Graças muito ao J. Jonah Jameson. Que fica acusando o Homem-Aranha, dizendo que ele é uma ameaça, né? O Homem-Aranha é uma ameaça. Isso aí é clássico do J. Jonah Jameson falar. Então, é muito digno que agora que o J. Jonah Jameson está entrando no universo cinematográfico da Marvel, comece essa divisão da opinião pública sobre o Homem-Aranha também. Muito legal isso. E olha aqui. São os três trajes, pelo menos inicialmente, que vão aparecer no filme. Esse aqui, como a gente aprendeu nessas imagens vazadas, esse traje aqui é integrado porque é uma mistura do Aranha de Ferro com esse traje aqui. Então, será que esse traje aqui vai continuar, tipo, existindo? Se o Peter Parker falar, ah, eu tô com esse traje aqui, mas eu quero voltar a usar esse. Tipo, o traje vai se transformar ou não? Simplesmente ele vai usar esse traje pra construir esse e pronto. Não sei, né? Mas, enfim, é como se nós tivéssemos três versões de Homem-Aranha pra esse filme. O que a Disney adora, né? Porque, se eu não me engano, é a Disney que é dona do licenciamento, que faz os bonecos e tal. Então, a graninha dos brinquedos vai pro bolsinho da Disney, meus colegas. Então, é lógico, a Disney tá amando. Faz um monte de traje do Homem-Aranha aí porque a gente quer vender brinquedo e tal. E vão fazer dinheiro com isso. E essas três versões, esses três trajes de Homem-Aranha são muito interessantes de terem aparecido aqui. Por causa de algumas coisas que tem a ver com o arco dos quadrinhos que nós vamos conversar a respeito. Isso aqui é mais um pôster, tipo, pôster, ó. Amigão da vizinhança, um Homem-Aranha ou... Ah não, o amigão da vizinhança, um Homem-Aranha herói. Então, esse aqui é um pôster a favor do Homem-Aranha. Não é um pôster que questiona. Então, é mais uma dessas propagandas defendendo o Homem-Aranha. E aqui do lado é essa imagem que eu queria comentar, porque eu acho ela bem emblemática. Porque Peter Parker é o Homem-Aranha. Então, parece que... Sei lá, parece... Pela por essas imagens, e aí me diz o que você acha. Mas parece que não vai haver dúvidas que o Peter Parker é o Homem-Aranha nessa história, né? A dúvida parece que vai ser, o Homem-Aranha é uma ameaça, é um vilão ou é um herói? Parece que a disputa vai ser essa. Porque o lance do Peter ser o teioso, não parece que vai ter dúvida de ninguém. Porque tá aqui, Peter Parker é o Homem-Aranha desmascarado, sem volta pra casa. E aí, o que que isso tudo, esses trajes diferentes aqui, esse lance do Peter Parker estar desmascarado, o que que isso tudo tem a ver com os quadrinhos? Tem a ver com essa história aqui. A crise de identidade do Homem-Aranha. Essa aí foi uma minissérie que saiu nos quadrinhos lá no ano de 1998. Olha aí. E o que que rolou nessa história, ó? Eu vou te contar o que que rolou nessa história e você vai sacar similaridades com o que a gente já sabe do filme Longe de Casa, hein? Nessa história do Homem-Aranha, crise de identidade, O Homem-Aranha foi acusado de ser um assassino. E aí, o Peter Parker, ele meio que ficou, como dizer assim, ficou escondido, ficou low profile como o Homem-Aranha. E, pro Homem-Aranha não aparecer até a poeira abaixar, o Peter Parker desenvolveu quatro diferentes identidades. E são essas identidades aqui. Por isso que é crise de identidade o nome do arco, sabe? E o que que é emblemático sobre isso? É que essas identidades, são quatro identidades, pra você ver que foi megalomaníaco o negócio, e essas quatro identidades são divididas. Duas delas são heroicas, essas de cima, e duas delas são meio vilanescas. São o Prodígio, que é esse aqui, é o Vespa, que é esse aqui, esse aqui é o Vespa, esse aqui é o Prodígio, ou esse aqui é o Ricochete? Não, não. E, ó, agora eu tô, eu tô, agora eu que tô confundindo as coisas. Mas, enfim, esse aqui é o Ricochete, e esse aqui é o Sombra. Esses aqui são meio vilanescos, e esses aqui são meio heróicos. Eu tô em dúvida se eu tô confundindo esse e esse. Mas, enfim, eu acho que esse é o Prodígio, e esse aqui é o Ricochete. E essas identidades, elas serviram pro Peter ir agindo e fazendo as coisas, inclusive eram identidades, opa, bati aqui, inclusive eram identidades que tinham, tipo, poderes diferentes, não é? Tinham poderes diferentes, entre aspas, porque era o Homem-Aranha ali embaixo, mas ele fingia ter habilidades diferentes. Então, um só tinha superforça, o outro era só atlético e tal, e eles não soltavam teias, não tinham nenhuma característica relacionada ao Homem-Aranha mesmo, pra poder diferenciar, de fato, do Homem-Aranha, e ninguém desconfiar que era o Aranha embaixo daquilo ali. E isso tudo era pra, tipo, o Peter Parker, como o Homem-Aranha, tentar desmascarar a incriminação que o Norman Osborn tava fazendo em cima dele. Então, ele, com essas outras identidades, tava tentando, na verdade, limpar a barra do Homem-Aranha. Nessas identidades vilanescas, ele tava no mundo do crime, sabe, tentando pegar informações e coisas do tipo. Ele, como super-herói, tava fazendo a mesma coisa, investigando, e tal. Tem aqui outra imagem, olha aí, tem uns nomes. Ah, aí, ó. Eu realmente, eu realmente troquei. O Ricochete é esse aqui, o de cabelo branco, e o Prodigio é esse aqui, com essa armadura e tal. Mas esse aqui é o Vespa, e esse aqui é o Sombra. Então, isso que tá rolando aqui, desses diferentes uniformes. Beleza! São três uniformes de Homem-Aranha. Mas será que essa é uma tentativa, ainda assim, do Peter tentar se desincriminar, tirar a culpa das próprias costas, assim, e agir de forma independente por Nova York? Porque tem uma coisa que eu conversei aqui em um outro vídeo, de que eu achava que talvez um desses trajes, o traje preto, provavelmente, fosse um traje que seria usado pra estar em um lugar enquanto o Peter Parker tava em outro, pra poder o Peter tirar a incriminação de cima dele. Tirar... Incriminação é a palavra certa? Acho que não, né? Tirar a acusação, limpar a própria barra, sabe? E isso, de fato, pode ser algo que aconteça, né? comenta aqui o que você acha. Você acha que, assim como nos quadrinhos da crise de identidade, o Peter Parker vai usar todos esses uniformes aqui pra limpar a própria barra e tentar fazer parecer que tem mais de um Homem-Aranha por aí pela cidade de Nova York? Porque é uma coisa interessante também. Isso se conecta até com a saga do clone, né? Que o pessoal tava achando que o Homem-Aranha era vilanesco, mas na verdade era outro Homem-Aranha, era o clone do Homem-Aranha que tava fazendo aquilo tudo. Então pode ter uma baita mistura aí, agora é só. Saga do clone, crise de identidade e o Aranhaverso, lógico, tudo no mesmo filme. E esse lance do Aranhaverso traz outra coisa que eu queria levantar aqui, uma dúvida que eu queria levantar. Você acha que em algum momento, assim como estão vazando essas artes aqui dos uniformes do Homem-Aranha, dessas coisas do mistério e do Doutor Estranho e tal no filme, você acha que em algum momento vai vazar uma arte do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Homem-Aranha do Andrew Garfield também? Eu acho possível. Até também do Matt Murdock, quem sabe, que tem fortes chances de aparecer nesse filme. Tá quase certo de que vai aparecer nesse filme aí como advogado do Peter Parker. então tem muita coisa boa ainda que pode vazar. Essa aqui é só a ponta do iceberg mesmo. É só a ponta... Nossa, esse filme parece que vai ficar gigantesco, né? É tanta coisa pra um filme só. Eu tô muito curioso pra ver. E cadê o trailer? Cadê o trailer? Eu fiz vídeos recentes falando sobre isso. Eu vou deixar o vídeo aqui do lado pra você assistir. muito obrigado pela sua companhia fenomenal até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.